Rabudo Fala pessoal Bom dia, bom dia Bom dia, boa tarde já não sei Tá aqui eu e meu amigo Rabudo Hoje domingo sol quente né Rabudo Vamos tomar um banhozinho Rabudo Vamos tomar um banho aqui no meu amigo Rabudo Aí eu tenho que tomar banho junto com ele Senão ele não gosta de tomar banho sozinho não Gosta de tomar banho só comigo né Rabudo Vamos tomar banho Rabudo Já vamos abrir o que acontece Rabudo Aí Rabudo Tá quente água Agora tá fria a água Rabuzinho 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 Aqui Rabuzinho Viu Rabudo viu É Rabudo Meu amigo também tá tomando dois Vamos lá nós dois É nós dois na fita Rabudo ó Viu Rabudo viu Aqui ó Um banho gostoso né Aí meu amigo meu ouvido não pode cair água Rabudo Cabeça tem que olhar com um pouquinho Olha que beleza Rabudo olha Tá vendo Rabudo que maravilha Rabudo ó Calodão desse né Rabudo Tomando um banhozinho no chuveiro Rabudo É É mãe legal Você gosta de tomar banho no chuveiro né Gosta Aí pessoal tá vendo ó Rabudo hoje tá sempre pescando né Rabudo É benção pura Rabudo é É papai É benção pura mesmo Vamos passar um sabonete agora Vamos sabonete fevo Pessoal eu uso esse sabonete aqui ó Esse sabonete fevo aqui ó Ficando aqui ó Na embalagem amarela Ele é glicerina pura Se tiver alguma fugazinha Aí mata também Aí eu dou uma espumada nele Tira a primeira sujeira do grosso que tiver aqui de poeira né É de 15 em 15 dias 10 em 10 dias Eu dou banho no Rabudo Aí Primeiro eu espumo ele todinho Tira a sujeira todinha né Rabudo Aí nego velho Tira a sujeira dele Aí em seguida Eu coloco mais uma vez a espuma nele E deixo a espuma no corpo dele entendeu Que aí se tiver alguma fugazinha mata Não faz mal pra ele não Já faço isso É pra todos os cachorros que eu fiz até hoje Eu sempre fiz isso né Rabudo Aqui ó E aí nego velho Eita Banhozinho gostoso né Rabudo Vamos passar sabonete não Rabudo Vambora Vambora Agora é hora Rabudo Tirar a sujeira do corpo né nego Vambora Orelha suja Orelha suja Já deve ter umas duas semanas né Rabudo Você não tomou banho né Rabudo Olha Rabudo Que beleza ó Tá vendo Rabudo Que bom hein Olha Que maravilha amigo velho Retinho Você gosta mesmo de tomar banho né Rabudo Rabudo não gosta de tomar banho né Tirar no óleo né Rabudo Olha Passa a mão no saco dele né Rabudo Passa a mão na perna Aí lava o pé A gente tem preconceito não né Rabudo É só um amigo parceiro né Essa esponjazinha aqui Pra tirar um pouquinho da sujeira né Vamos ver aqui no ouvido devagarzinho Pra não lavar a orelha bem lavadinha Sem jogar água dentro do ouvido Rabudo Não pode dar infecção sobre ele Esse balanço mesmo Aqui ó Nossa Olha aí Vamos que vamos Vai dar tudo certo Vai ficar limpinho né Rabudo Tu bota aqui os pecinhozinhos Demora Arruma até uma cadelinha pra namorar por aí Mas não pode não fazer tudo assim não Rabudo Arrumar a cadela por aí pra namorar Aí que vai acontecer Eu vou ter que pagar atenção Pode fazer assim não hein Tá vendo aí? Beleza Rabudo ó Que maravilha nego velho Beleza Agora eu vou nas patinhas aqui Ó Aqui dentro das patinhas deles passa a esponja ó Tá vendo aí pessoal ó Aqui tá um luxo né Rabudo Aí ó Aí vai assim dentro da parte dele passa a esponja também ó Ai que maravilha Ó Que é Rabudo É assim Faz isso nas quatro patas dele Tudo bem gostoso né Rabudo Vou continuar aqui bem Mas vou dar uma pausa no vídeo aí Senão vai ficar muito longo E aí Rabudo Chovar ou Rabudo? Você gostou Rabudo? Gostou? Guarda a esponjazinha bem limpinha Pra depois ó Vem cá vem papai vem Aí nós colocamos ó Mais uma esponjazinha nele né Rabudo Hein? Agora tá cheiroso Orelha limpa Viu? Na hora de ver ele é assim que tem que fazer com o seu cachorrinho também Isso é amor ao cachorro O cachorro agradece a gente com carinho E dedicando também amor a nós né Então o cachorrinho tá aqui Rabudo agora vai ficar ali Na sombra pra se secar Porque o sol tá muito quente Mas como tá calor na sombra é suficiente pra ele se secar Né Rabudo? Depois ele vai passar um perfumezinho Uma loção Vai ficar cheirosão né Rabudo Vem Rabudo Vem Rabudo meu amigo Agora merece até um beijo ó Tá cheiroso Hum Merece até um beijo Tá cheirosinho Valeu pessoal Tamo junto É isso aí Cuidar bem dos animais Tá cheirosinho Tá cheirosinho Tá cheirosinho